Querida, você já não fala comigo Querida, você já não fala de amor Eu sinto que estou tão distante Eu sou o amor retirante E só peço que ouças agora A voz do meu coração Será que você é tão insensível? Meu Deus, por que esse amor impossível? Será que você não relembra Os momentos de coazulou Pura tivemos O sufoco na cama O delírio suado E eu jurado pelo coração A morrer de amor Querida, você já não fala Comigo Querida, você já não fala de amor Eu sinto que estou tão distante Eu sou o amor retirante E só peço que ouças agora A voz do meu coração Será que você é tão insensível? Meu Deus, por que esse amor impossível? Será que você é tão insensível? Será que você não lembra Os momentos de coaz e loucura Tivemos O sufoco na cama O delírio suado E eu jurado pelo coração A morrer de amor Eu sou o amor Eu sou o amor Obrigado.